E escrito ainda na época da escravidão, o livro Úrsula, da escritora maranhense Maria Firmina dos Reis, está completando 160 anos da sua primeira edição. Este é considerado o primeiro romance com uma história original, escrito por uma mulher no Brasil. Atrás da clássica história de amor impossível, como muitas publicadas em capítulos nos jornais do século XIX, chama a atenção Úrsula, escrito pela maranhense Maria Firmina dos Reis. A obra é considerada um marco na literatura brasileira, como destaca a escritora e pesquisadora Dilessi Adler. Até um determinado momento não havia obras com a abordagem que ela dava, de descrever o negro, descrever o africano com identidade própria, com país de origem, com seus costumes da época. E uma coisa que me chama muita atenção é que no primeiro capítulo, ela intitula de duas almas generosas. E essas duas almas generosas se referem ao Tancredo, que é um dos protagonistas do romance, branco, e ao Túlio, outro protagonista importante, negro e escravo. Então, quando ela coloca duas almas generosas, ela está colocando os dois no mesmo patamar. Úrsula não é apenas um dos primeiros romances abolicionistas da literatura brasileira. Ele também é o primeiro romance afro-brasileiro. Isso porque, pela primeira vez, a narrativa da escravidão é vista sob a ótica do negro. E também porque foi escrita por uma afrodescendente, Maria Firmina dos Reis, a primeira romancista do Brasil. Úrsula se confunde nesse aspecto com a própria história de Maria Firmina. Uma história de resiliência que abriu caminhos para outros autores negros do século XIX, como Machado de Assis, Cruz e Souza e Lima Barreto, além da construção de uma literatura afro-brasileira. Ela viveu 66 anos da vida dela convivendo com a escravidão. E escreveu Úrsula, que é um romance totalmente ousado e ainda escrito por uma mulher e negra, 29 anos antes da libertação dos escravos. E a mãe dela era escrava forra. Ela conviveu com a escravidão muito próxima a ela, embora ela não tenha sido escrava.